Voila! Tá maluco, rapaz? E na moral, comer é bom demais. Isso aí tava sensacional. E de sobremesa ainda rolou uma rabanada espanhola com creme brulé por cima que, meus amigos, foi de tirar o chapéu. Tudo junto saiu 86 euros, que dá mais ou menos uns 500 reais. Mas o melhor de tudo é que, no fim das contas, quem pagou foi o francês. Melhor que ser rico é ter amigo rico, né?